Estamos aqui no Uruau, na pousada Temperança. E agora eu vou mostrar um pouquinho lá dentro como é pra vocês. Bora conhecer? Nós já temos uma recepção muito bonita. O Bruno vai dar um zoom pra vocês conferirem os detalhes. Primeiro quarto da pousada. Mas muito aconchegante. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É um ambiente maior. Você entra no clima de viagem. Diferente de todos os outros. Vão entender o porquê agora. A gente já passa por uma sala antes de ir pro quarto. De frente pra essa piscina. Super família o ambiente. É bem ventilado. Ele tem duas varandas. Temos a área do café da manhã. É o estacionamento da pousada. Super seguro. Sem preocupação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.